Bom galera, você que sabe criar um intro 3D, cara, vai lá no meu Twitter e me chama na DM, beleza? Eu quero conversar com você aí pra tá fazendo um intro top pra mim. Olá aí galera, aqui quem fala com vocês é o MegaPlay. E bom galera, como vocês já viram aí no título, né? Hoje eu tô tendo pra vocês aqui mais um plugin muito, muito top mesmo, beleza? É o plugin de Jason Ban, galera. Ele já foi vazado aí no YouTube, né? Por que, galera? Esse plugin é muito, assim, muito importante. Eu explico que quando bane, galera, quando bane uma pessoa, ele vai tá banindo o IP, galera, o nome da pessoa, o... Tipo, não sei se é o seed, galera, do celular, o hack não vai tá tendo como entrar no seu servidor, galera. Se esse vídeo bateu uma meta de like muito boa, eu vou tá trazendo esse plugin modificado, beleza? Então é o seguinte, vamos tá vindo aqui em mais, galera, vamos tá aqui copiando para, né? É, lembrando que esse plugin funciona em host, galera, em host, é, genes, pocketmine, mcnode, funcionando em tudo, beleza? É, vamos tá caçando aqui nosso pocketmine aqui. É, pocketmine? Caraca, meu. E vamos vir aqui colar em plugins, beleza? Depois disso, galera, você pode tá entrando no seu servidor aí. E quando eu estiver lá no meu servidor, eu já estou aqui no moneycraft, beleza? Já estou aqui no meu servidor. E é o seguinte, galera, depois que você entrou no seu servidor, né? Você pode tá vindo aqui no chat, né? É, vamos ver se o PL pegou, beleza? Vamos tá agitando barra PL, galera. Como vocês estão vendo aqui, ó, Jason, galera, está na primeira versão. O criador desse plugin não foi eu, galera. É, o criador do plugin vai tá aí na descrição. É o seguinte, você vai vir aqui no chat, galera. Para, vamos começar assim, para tá desbanindo, desbanindo o cara, galera. Você vai tá colocando, galera, é Jason Pardom, galera. Jason Pardom e OK, beleza? Como vocês estão vendo aqui, ó, Jason Pardom e o nome do player. E para tá banindo, galera, eu vou colocar a barra Jason, Jason, Jason Ban e o nome do player, beleza? E o motivo, vou colocar Mega e Tete, galera. Porque se eu for tá me banindo aqui, eu não vou tá conseguindo entrar lá depois. Só depois que eu vou apagar a pasta lá e tal, beleza? Então vamos tá vindo aqui no chat de mim banindo, beleza? Como vocês estão vendo, é, você foi banido pelo motivo, é, é, teste, beleza? Você pode tá tentando entrar, galera, que não vai tá conseguindo de jeito nenhum, beleza? Ó, vou tá construindo o terreno pronto, mas espera um pouquinho. Aí, galera, vai tá aparecendo assim que você foi banido, beleza? É, galera, você não sabe modificar sua mensagem aqui no início, galera. Quando o cara foi banido, quando o cara foi banido. Cara, deixa aí nos comentários que eu vou tá tendo aí pra vocês como tá modificando ela, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo, né? Se você gostou, deixa o like. E é isso, falou, fui! Hashtag Mega 8K É, tchau, tchau. Obrigado.